Ele conta as estrelas ao brilhar Sabe quanto areia ao mar Ele vê cada pássaro a voar Ele fez as montanhas, fez o mar E tudo pode controlar De sua criação nenhum poder Ele conhece meu nome Sabe cada coisa que eu farei Cada passo que eu darei Quantas lágrimas chorarei Ele conhece meu nome Quando as batalhas me absorvem E não vejo o sol nascer Eu sei que estarei bem Porque conhece meu nome Conhece meu nome Conhece meu nome Não sei o que o amanhã trará Não sei o que acontecerá Há tantas coisas que eu não sei Não tenho as respostas A cada pergunta nesta vida Porém sei bem em quem tenho crido Ele conhece meu nome Sabe cada coisa que eu farei E cada passo que eu darei Quantas lágrimas chorarei Ele conhece meu nome Ele conhece meu nome Quando as batalhas me absorvem E não vejo o sol nascer Eu sei que estarei bem Porque conhece meu nome Porque conhece meu nome Conhece meu nome Conhece meu nome Conhece meu nome Ele escreveu meu nome No livro do Cordeiro Mesmo sabendo quem era eu Conhecia meu nome Quando carregava aquela cruz Sabia quem era eu E que eu iria falhar Mas conhecia meu nome Enquanto subia aquele monte Carregando os meus pecados E toda minha maldade Conhecia meu nome Conhece meu nome Conhece meu nome Estou tão feliz em saber que Algum dia pode ser que eu não seja nada mais que aquele punhado de luz cósmica Pode ser que você não consiga achar nada de mim Esses ossos podem se apodrecer Mas ele conhece meu nome Mas ele conhece meu nome 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 Quando carregava aquela cruz Conhece meu nome 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 Legenda Adriana Zanotto